Nesta oficina, localizada no prédio 10 da UFSM, a movimentação e barulhos intensos chamam a atenção de quem passa. Aqui, o ronco do motor fala mais alto. Entre ajustes e desenvolvimento nos carros, os mais de 20 alunos que compõem a Fórmula UFSM se preparam para, em agosto, dar a largada em mais uma competição de motorsportes, na cidade de Piracicaba, em São Paulo. A competição SAE Brasil reúne acadêmicos dos quatro cantos do país. Na UFSM, já são mais de 10 anos em competições de velocidade. A Fórmula SAE Brasil nada mais é do que uma categoria de automobilismo voltada para os estudantes das universidades. Então, é uma forma da SAE Brasil fomentar a ciência, o conhecimento, num carro. A equipe está focada em manter a tradição de bons resultados. As nossas expectativas são bem altas, porque ano passado, como teve aquele período que não teve competição presencial, então entrou muita gente nova que não tinha experiência de uma competição presencial. Então, a equipe que foi ano passado amadureceu, teve a experiência do que é uma competição, e para esse ano volta com mais conhecimento, mais bagagem, mais maturidade para enfrentar todos os desafios. Um dos destaques da Fórmula UFSM é o trabalho em equipe. Entre os 20 alunos, cinco são mulheres. Eu faço parte do Power Train, é o conjunto de motor e transmissão. Eu sou membro já faz um ano, então, para esse novo protótipo, eu fiquei a responsável, eu fiquei à frente, então, do projeto de alimentação, que ficou a respeito de todo o dimensionamento da parte do combustível, linha de combustível, enfim, toda essa questão. Então, as minhas atividades no cotidiano são estudar, estudar muito coisas que podem ser melhoradas, coisas para a gente defender o nosso projeto lá na competição, que a gente também tem essa parte, não é só construir um carro. E com o início da competição para o dia 2 de agosto, a equipe está com o pé no acelerador para os ajustes finais. É uma ideia já. A gente focou bastante na redução da massa do nosso protótipo. Essa é uma filosofia que a equipe tem já há tempos, é sempre uma meta nossa, sempre um objetivo nosso, reduzir massa sempre, ter o carro mais leve que a gente consegue. E a ideia é ter o melhor, provavelmente o melhor carro que a nossa equipe já desenvolveu.